A X9 não está se renovando, porque ela sempre existiu, e quem tá aqui no palco é toda uma geração. O X9 Paulo Estrada, é hora do show, vamos lá gente! Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, a Zona Norte hoje canta, o seu canto que encanta, Dona Ivone que saudade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, a Zona Norte hoje canta, o seu canto que encanta, Dona Ivone que saudade, voei, 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 nas asas do meu tiê, e ganhei o mundo, olha lá o chá. Com a X9 hoje eu vou festejar, sou mãe baiana, eu vim de lá pequenininha, em Madureira, mora o meu amor. Oh, quanta saudade, a minha história hoje vai se eternizar, toma do samba, hoje sereia, me fiz criança e me valei pra te embalar.